O seminário de estudo sobre a função pública recebeu servidores aqui da universidade e de outros órgãos com o objetivo de debater alternativas para o melhor funcionamento da máquina estatal bem como sensibilizar a importância desses profissionais para a sociedade brasileira. Quem participou da abertura do evento foi o reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Então, às vezes parar, se aprofundar, refletir e aprender um tanto mais é uma tarefa que nós, gestores públicos mas em particular gestores da universidade temos que fazer de fato a todo momento. E as palestras ficaram por conta do juiz Luiz Pires da terceira vara da Fazenda Pública de São Paulo e os professores Liana Caleal e José Henrique de Faria. Então, nós precisamos pensar qual é de fato o papel do servidor público já que ele também é parte da sociedade que constitui o Estado da sua responsabilidade com o atendimento das necessidades da população e com os interesses daquelas pessoas que são excluídas pelo sistema econômico. Então, a nossa obrigação é a obrigação de exercer um controle sobre a política do Estado já que nós somos servidores desse Estado, nós temos uma obrigação de exercer um controle democrático sobre as ações políticas do Estado, o que não acontece hoje. O governo, especialmente o governo central e os poderes instituídos estão perdendo a credibilidade e a legitimidade e nós estamos numa situação muito passiva com relação a isso. Nós estamos fazendo parte de um sistema que se distanciou da sociedade, que destina recursos e políticas para um grupo minoritário, dominante politicamente e que vem aumentando a exclusão social e a exclusão política da população. Então, acho que a nossa obrigação na universidade ou no setor público em geral é fazer esse controle democrático, é exigir que o Estado, que o governo do Estado e que a função pública seja cumprida como pública em resposta à sociedade que constitui o Estado e que tem o direito de usufruir de toda a riqueza material produzida no âmbito desse Estado, no âmbito da sociedade.